Será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Alô galera, aqui é o cantor Pedro Lucas Estou passando pra convidar vocês Pra Mistura VIP Uma festão que vai ser realizada agora domingo, agora dia 7 Conto com a presença de cada um de vocês Beijo